Essa aqui é do Spallon Hand, pode copiar em. Eu sou, você pode manter lado, meu foco é pra descer. Eu vou, entrar no meu carrão e ligar o paredão pra ver. As negras já tão me esperando, quando eu entrar no meio do bar. Vamos pegar, as negras! Vamos pegar, as negras! Vamos pegar, as negras, mulher, a tata, tudo, doido, eba! Eu sou, o pregói dos cantelados, meu foco é pra descer. Eu vou, entrar no meu carrão e ligar o paredão pra ver. As negras já tão me esperando, quando eu entrar no meio do bar. Vamos pegar, as negras, mulher, a tata, tudo, doido, eba! 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 As negras já tão me esperando, quando eu entrar no meio do bar. Vamos pegar, pegar Vamos pegar, pegar Vamos pegar, pegar Mulherada, sacudo, goi, se beba Vamos pegar, pegar Vamos pegar, pegar Vamos pegar, pegar Mulherada, sacudo, goi, se beba